Oh Maria Pitaché Alegre na entrada, Milusi, triste e não sair Alegre na entrada, Milusi, triste e não sair Por amor da voz, Milusi, eu fico soltado Fazer centenela, Milusi, levar chicotado Fazer centenela, Milusi, levar chicotado Oh Maria Pitaché 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 Anjunna, meira amara, dojhe brianche turisa sota Goyayou, boza amara, dojhe surabayan karizla sota Cheonkhaun, busgalaun, ami uske mekde urwena zota Ullala, ule, 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 ule Ullala, ule, 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 ule ROSE Amin go, yengkar, amin go, yengkar, amin go, yengkar, amin go, yengkar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL